Renato abriu, roubou, já abriu a jogada na direita, pra chegada do Léo Moura. Tem espaço até pra bater pro gol o Léo Moura, arriscou forte! A bola passou triscando ali o travessão, você acompanha no detalhe, olha só, hein? Botou na frente, foi carregando o Diguinho, ainda ele derivando, abriu na direita pro Rafael Moura, ele vai entrar na área, fez o toque por cobertura, é pro Fred, o toque de cabeça pra fora! Tá aí o camisa número 7 do Fluminense, tá autorizado, levantou, cheio de curva, Vem o toque no chão, é o toque de cabeça! Gol! Do Fluminense! É dele! Rafael Moura de cabeça! Ali pelo andamento do jogo, tá muito próximo de alguém ser expulso pela maneira como tá conduzindo o jogo aí, o Péricles Baçosa, olha o Fluminense chegando e tentou o giro, bateu! Pegou o goleiro Felipe Marquinho, tentou pegar, sobra, não conseguiu! Caindo mais agora pelo lado esquerdo, camisa 15, tentou trabalhar de novo com o Thiago, botou na frente pro Diego Maurício, tá pintando o gol de empate, bateu por baixo, afasta a zaga! Afastou a zaga do Fluminense! Campo molhado, é o Fred que vai pra cobrança, autorizou, bateu forte! Defesaço de novo do Felipe! Duas vezes o goleiro do Flamengo, o Felipe salva nessa pancada firme do Fred! A marcação do Diego Maurício, vem o lançamento, entrou na área, limpou a bola, acabou escapulindo, tentou por baixo, toque pro Fred, bateu, passou por todo mundo! O V chega nessa bola, faz o domínio por aquele setor ali, o Bottinelli, ele espera um pouquinho, botou a bola bonito na área pro Thiago Neves, bateu de primeira, bateu pra fora! Enquera a marcação, levou pro meio o Bottinelli, Diego Maurício tava por ali, ele preferiu o toque atrás com o Williams, olhou pra área, fez o cruzamento, a bola vem no alto, toque de cabeça e o gol! Gol do Flamengo! Tiago Neves de cabeça, numa bola levantada na área, empata o jogo, o Flamengo no segundo tempo! Alvin fez o toque no meio, toque errado, o Conca dispara com ela, tá pedindo aqui pelo meio o Fred, fez o toque bonito, tá, tá, é pro Marquinho, olha a chance do gol, bateu pra fora! Goleiro do Flamengo também na meta, Fred foi pra cobrança, estudando o posicionamento da batida, aí o Fred, bateu, é gol! Renato abriu, agora vai pra sua vez, Renato bateu, pegou o Berli, deu sorte! Souza autorizado, pro segundo pênalti pro Fluminense, Souza bateu, isolou! Pode empatar a série, David de perna direita, bateu, é gol! Edinho, expectativa do tricolor, Edinho bateu, é gol! Preparado, foi pra cobrança, bateu, é gol! Conca preparado, com a perna esquerda, bateu, é gol! Botinelli, pra empatar a série, Botinelli, bateu, é gol! Araújo, vai cobrar com a perna esquerda, foi pra corrida, Araújo, bateu, pegou o goleiro, Felipe! Autorizou o árbitro, Thiago foi pra cobrança, bateu, pegou o goleiro! Autorizado o gol, com a perna direita, bateu, é gol do Fluminense! Berna no gol, David bateu, é gol do Flamengo! Foi pra bola, correu o tartar, bateu, pegou o goleiro, Felipe! Diego Maurício preparado, foi pra cobrança, Diego Maurício bateu, é gol do Flamengo! O Flamengo está na decisão da Taça Rio contra o Vasco! Diego Maurício cobrou o pênalti na série alternada!